O Superior Tribunal de Justiça eleva a pena dos PMs envolvidos na morte do pedreiro Amarildo de Souza. No Rio de Janeiro, Gustavo Sleman. As penas de policiais militares condenados pelo desaparecimento e morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza foram ampliadas pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada durante o julgamento nesta terça-feira. Com isso, a pena de Edson Raimundo dos Santos passou para 16 anos e 3 meses de reclusão. Já a de Luiz Felipe de Medeiros, saltou para 12 anos e 8 meses, enquanto a de Douglas Roberto Machado foi para 13 anos e 8 meses de reclusão. As condenações de Anderson César Soares Maia, Wellington Tavares da Silva, Felipe Maia Queiroz Jorge Luiz Gonçalves Coelho e Marlon Campos Reis foram fixadas em 9 anos e 5 meses.